Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Neste episódio falaremos um pouco sobre algumas relações de massa e aceleração. E para isso, iremos citar novamente ele, o popstar da mecânica, o grande astro da física clássica, o físico inglês, Isaac Newton. É isso aí, ele de novo. Vimos em episódios anteriores a sua primeira lei, a inércia. E hoje falaremos sobre a segunda lei de Newton. Newton, em sua segunda lei, afirma que é necessário aplicar uma determinada força em um objeto para que este deixe de estar parado ou em estado de repouso. Quanto maior for a massa deste objeto, maior será a força que precisa ser aplicada nele. Newton chamou a força aplicada de força resultante e sua unidade de medida é o Newton. Newton. Podemos dizer que força resultante é o efeito das forças aplicadas sobre o corpo. E quanto mais massa tiver este corpo, menor será sua aceleração. Imagine uma bola de boliche com uma massa de dois quilogramas. Para que ela tenha uma aceleração de um metro por segundo ao quadrado, é preciso aplicar uma força resultante de dois newtons. Se for uma bola de bilhar, com 200 gramas ou 0,2 quilogramas, para atingir a mesma aceleração de um metro por segundo ao quadrado, será preciso uma força resultante de apenas 0,2 newtons. Sendo assim, a segunda lei de Newton diz que a força resultante é a razão entre a massa de um objeto com sua aceleração. A segunda lei de Newton deixa mais clara a primeira lei, colocando a massa de um corpo como sua medida de inércia. Ou seja, quanto mais massa tem em um corpo, mais força será necessária para tirá-lo deste estado de repouso ou inércia. Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima. Só mais uma coisa, se você, assim como eu, acredita na importância de ensinar ciências para crianças, compartilhe este vídeo.